Olá pessoal, vamos a mais um corte curto, curtíssimo, com uma franja mais longa, uma franja, eu chamo franja inversa, porque a parte frontal fica um pouco mais longa. É quase igual ao corte anterior, porém eu estou fazendo pente corrido, utilizando um pente da Marco Boni, chamado Tramado. Estou trabalhando o pente corrido em ângulo de 90 graus, uma nuca bem batida, tá gente? Então eu vou fazer todo esse cabelo com a técnica pente corrido, ângulo de 90 graus. A única divisão que eu fiz foi o topo, eu fiz um retângulo no topo, que é onde a franja vai ficar um pouco mais longa. Então eu recomendo para quem quer fazer, treinar o pente corrido, utilize esse pente trançado da Marco Boni. E para fazer a Suíça, o desenho da Suíça, pode utilizar esse pente curvado. Se você não encontrar aí no mercado, entre em contato com a minha equipe aqui, que nós temos esse pente para te fornecer. Então se você tem essa dificuldade, e eu sei que muitas pessoas me procuram, porque tem essa dificuldade em fazer contornos, fazer acabamento em cabelos curtos. Eu utilizo uma tesoura 8, mas você tem que ter cuidado em utilizar essa tesoura, que é uma lâmina bastante longa, para você não se machucar e não machucar a sua cliente. Então o corte é feito todo ele em 90 graus, você poderia passar a máquina também, a minha cliente pediu a máquina, e eu digo, não, posso fazer um pente corrido. Aí eu estou fazendo as laterais também em 90 graus. Bom, gente, eu havia falado que esse corte vai ser um dos cortes mais utilizados, porque tem novelas que tem atrizes que estão utilizando esses cortes bem curtos. Então, se prepara, treine bastante esse corte, que vai ser o corte do verão, gente. Um cabelo bem curto, na lateral e nuca, nuca bem batida, com uma franja um pouco mais longa. Aí eu utilizei a técnica da franja undercut, que você corta ela toda de uma vez só. Então, ali eu estou batendo bastante o pé de cabelo, para deixar bem ralinho. Essa é a da Guimar, já corta cabelo comigo há mais de 20 anos. E como tem clientes me procurando para fazer esse tipo de corte, gente. Então, vamos se especializar aí. Você poderia também ter passado a máquina. Eu estou colocando o pente corrido, que eu acho mais fácil o pente corrido. Agora eu estou trabalhando a coroa. Observe que eu estou trabalhando a coroa em ângulo de 90 graus. Ali é a minha base de baixo, da nuca alta. E venho fazendo toda a circunferência da coroa, cortando... Esse corte que a gente dá aí, esse corte reto no cabelo, chama-se corte repetitivo. Porque todas as mechas ficam do mesmo tamanho. Certo? Então, faço aquilo ali, para dar uma harmonia entre a coroa e a nuca alta. É um corte em 90 graus. Como você pode observar. Porém, com uma nuca bem batida. Agora eu vou para a outra lateral. Observe que a única separação que eu fiz foi o topo. Aí, nessa parte aí, eu também faço o pente corrido, bem batidinho. Próximo à orelha. E depois eu vou descobrir a orelha. Porém, desse lado aí, gente, eu não vou usar o pente S. Vou usar apenas o contorno natural da minha cliente. Ó, o segredo para fazer um pé de cabelo bem reto, é você encostar a lâmina inferior na pele da cliente e vir correndo a tesoura, ó. Eu não fico colocando a tesoura e tirando a tesoura. Ó, agora aí, na parte da suíça frontal, ó. Eu não usei o pente S, tá? Ali tem que ser feita uma meia-lua, que o início dessa meia-lua é a sobrancelha lá, ó. Pego a próxima sobrancelha e faço o mesmo contorno. Bom, gente, as pessoas me perguntam, às vezes, qual é o tamanho da suíça. Gente, para que fique um corte harmônico ao rosto, o certo, nós vamos falar em visagismo, é a suíça ficar do tamanho da orelha, ó, como é que fica. Então, são dois C, um C na frente e o outro C ali onde eu estou fazendo, ó. Ali é feito um Czinho também, bem junto à orelha. Procurem fazer esse acabamento bem próximo à orelha, para não deixar aquele vão entre a orelha e a nascente do cabelo. Vou fazer a lateral, vou fazer a união do pente corrido com a lateral, em ângulo de 90 graus. Continuo fazendo o pente corrido, para dar uma harmonia melhor. Estou fazendo o encaixe ali da lateral com a parte do pente corrido, ó. Então, dou mais uma revisada na coroa, observe que fica um cabelo bem desconexico. Claro que eu vou, eu vou dar uma texturizada nele, para ele ter um encaixe mais leve. E é isso que eu estou fazendo, ó. Estou fazendo uma texturização com a própria tesoura de corte, ó. Eu não corto o comprimento do cabelo. Eu entro com a tesoura no mesmo ângulo, no mesmo segmento do fio, para dar um encaixe mais harmônico ao cabelo. Principalmente o cabelo da Dagmar, que é um cabelo bastante grosso, tem bastante cabelo. Ó, faço o retângulo. Por que esse retângulo? Esse retângulo facilita que a cliente pode usar para qualquer lado, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E pego a mecha da coroa como base, ó. Levo toda a mecha para trás, na altura da coroa, e dou um corte somente. Se quiser texturizar depois, pode texturizar, vai depender do cabelo. Tanto pode usar para o lado esquerdo, ó. Vai ficar aquela franja maior. Ou para o lado direito. Tanto faz. A Dagmar usa para o lado direito. Ó. Certo, gente? Bom. Gostei de agradecer quem está inscrito no canal. Quem não está inscrito, se inscreva, toque o sininho. E compartilhe, gente, esse vídeo com outras pessoas. E façam suas perguntas, suas sugestões. Então, aí é o corte pronto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.